Fala galera, beleza? Bom, estamos com mais um vídeo aqui, hoje a gente está com esse para-choque de um fia de ponto, beleza? A gente chegou aqui só no plástico, tá galera? Demos um banho de prime e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente vai fazer a pintura desse para-choque aqui e fazer com que o verniz fique um espelho, beleza pessoal? Então basicamente o segredo de uma pintura lisa, uma pintura espelhada, pessoal, não necessariamente está no verniz Claro que usar um verniz bom é importante e eu vou mostrar para vocês qual verniz que nós vamos usar Mas primeiramente eu vou mostrar as lixas que nós vamos deixar esse primer Pessoal, aqui é importante para deixar esse primer liso, é lixar a parte da lixa 320, depois lixa 400 e 600, beleza pessoal? Então a gente vai começar a lixar aqui, certo? Aqui pessoal, a gente faz o lixamento no seco, certo? Eu prefiro assim, tem gente que lixa no molhado, tem gente que lixa no seco Existem até algumas discussões a respeito disso, o que é melhor, o que é pior Eu prefiro lixar no seco, tá pessoal? Por um motivo muito simples, a gente está vivendo um clima meio chuvoso aqui em Brasília, está um pouco frio E às vezes, na hora que a gente lixa no molhado, a peça demora a secar Ou às vezes a gente acha que secou, mas às vezes ainda fica alguma umidade embaixo do primer E quando você vai pintar e invenizar, que essa peça vai para o sol, qual o risco de dar bolha, tá pessoal? Claro que isso não é necessariamente uma regra, isso não vai acontecer todas as vezes Mas, para evitar, eu prefiro lixar no seco, beleza? Então a gente faz um lixamento bem uniforme, tá pessoal? A ideia aqui é deixar o prime liso, não é tirar o prime da peça Porque tem muito lixamento aí que o pessoal faz, que dá um banho de prime e tira o prime praticamente todo de tanto lixar Aqui não pessoal, aqui a gente vai deixar o prime liso Esse plástico ele veio cru, preto, que é a cor dele lisa Aquele preto do plástico mesmo E a ideia aqui foi dar um acabamento, tinha alguns arranhões, algumas marcas Acho que da viagem mesmo, ele foi comprado pelo Mercado Livre, chegou via correspondência E aí a gente deu um banho de prime aqui, tá pessoal? Muitas pessoas me perguntam a respeito do prime, o que faz para dar um banho de prime bacana Como é que faz para o prime ficar perfeitinho, não ficar caroçudo, não enrugar Pessoal, geralmente o que eu faço? Eu cataliso o prime com o endurecedor do prime e o prime E depois de mais ou menos uns 5 minutos que eu estou misturando o endurecedor com o prime Eu venho com o tine PU, o tine diluente PU Tem muita gente que dilui prime com o tine de retoque ou com o tine de limpeza Pessoal, eu não recomendo porque são materiais diferentes, são tines diferentes E tem muita gente tendo problema de aplicação de prime justamente por usar o tine errado Então o tine correto é tine diluente Tem muita gente também, pessoal, que tem problema com o prime, porque por quê? Porque geralmente vai lá, bota o endurecedor, mistura só um pouquinho e já joga o diluente PU O tine de lente PU e mistura tudo junto, pessoal Isso costuma dar problema também Eu pessoalmente já tive problema por fazer isso Algumas pessoas que me seguem no canal há mais tempo sabem Eu fiz uma pintura de um Focus Eu pintei em casa esse Focus E teve uma parte lá da aplicação do prime que eu tive problema Justamente por ter diluído dessa forma E muita gente não sabe que isso dá problema, tá pessoal? Então segue mais essa dica aí Então pessoal, aqui basicamente todas as dicas de prime De lixamento tá aqui com vocês Ah pessoal, outra coisa importante Superfície muito, sei lá, muito irregular Se você puder lixar até a lixa 800 É bom porque quanto maior o lixamento seco Mais fino fica pra poder a tinta dar a base legal, tá pessoal? Aqui a gente vai fazer só na lixa 600 Porque a peça tá muito boa, o prime tá lisinho Entendeu? Então a ideia é só afinar o máximo possível o prime aqui Pra quando vier com a tinta, a tinta ficar lisa E quando vier o verniz, o verniz sai espelhado Não sai casca de laranja, não sai enrugado, não sai irregular Beleza? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco a pistola Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui Vocês vão ver aqui já o termo do lixamento E vamos pra pintura Pessoal, então vídeo acelerado aqui Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pintar esse para-shop de um cinza chamado cinza escândio Beleza? É uma tinta da Fiat Ela é perolizada, é uma tinta bem bonita Um prato bem bonito Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai regular a pistola Beleza? Aqui a gente usa uma pistola, pessoal Da Champerine, a HG50 Então a regulagem aqui duas voltas e meia Leque todo aberto, tá? Pessoal, aqui a regulagem do leque 30 libras no compressor A gente usa um compressor de 100 litros aqui Bico de 1.4 E vamos embora Beleza? Primeira demo aqui, pessoal A gente vai fazer uma primeira demo mais carregada Beleza? Por que, pessoal? Já pra poder fazer uma pré-cobertura aqui no Prime, tá? Então, a primeira demo sempre a gente faz aqui carregada Tem gente que faz de outras formas E aqui a gente faz ela mais carregada, já mais molhada Beleza? A distância da pistola, pessoal A gente tá aqui acelerando pro vídeo não ficar muito longo Mas a distância da pistola aqui, vocês podem observar Que é de 5 a 7 centímetros Beleza? Duas voltas e meia Pra essa versão mais molhada Depois a gente faz Uma segunda aplicação com ela menos molhada Já com duas voltas, entendeu? Mesma distância de 5 a 7 centímetros Beleza? E depois a gente vai vindo com a terceira demo Já mais empoeirando, pessoal Isso, claro, observando Que a... Já teve uma cobertura, certo? Então a gente vê aqui bem de pertinho Aqui tá um pouco escuro Mas vocês vão ver aqui do lado mais claro aqui, tá, pessoal? Aqui a gente usa luz A gente tem um tripézinho que a gente usa aqui Agora mostrando aqui Acabei desligando aqui a luz Mas dá pra ver aqui Por exemplo, esse lado claro aqui Que deu uma excelente cobertura Nessa tinta Justamente porque a gente já dá a primeira mão molhada, tá, pessoal? Porque se você der a primeira mão Mais ou menos seca Pra poder vir a segunda, terceira demo molhada Ele vai ter uma dificuldade maior de pegar a cor Você vai gastar mais material Beleza? Então a primeira molhada A segunda mais empoeirando Certo? E a terceira mais empoeirando ainda Entendeu? E a segunda, às vezes Você tem que passar mais uma mãozinha molhada Dependendo da cor E dependendo do... Da questão do prime também Beleza? Então ficou aí uma coloração bem bacana Bem lisinho, tá, pessoal? Agora a gente vai aqui preparar o verniz A gente vai usar um verniz da WEG, tá, pessoal? Esse verniz aqui é equivalente A 80-50 da Lazuri Entendeu? Da Cherry Williams É um verniz muito bom E aqui a gente vai Diluir aqui Na marcação 2 aqui Verniz 5 pra 1 Certo? Que isso aqui é um bicomponente Ele já vem diluído Só tem que colocar o endurecedor E nós vamos na marcação 2 aqui Que dá pra dar As demonstras que nós precisamos aqui Beleza? Verniz aqui que eu recomendo bastante, tá, pessoal? Verniz muito bom Aqui, pessoal, a gente vai usar duas voltas, tá? Leque todo aberto Beleza? Por quê, pessoal? Tem gente que usa duas voltas e meia, tá? Aqui nessa pistola específica Se eu usar duas voltas e meia Corre o risco de escorrer Então a gente bota aqui duas voltas Porque eu gosto sempre de usar Essa distância mais ou menos De 5 a 7 centímetros Talvez colocando duas voltas e meia Você tem que fazer um pouco mais longe Pra não escorrer Certo? Mas eu tenho um controle maior ali Da pistola, do gatilho Na faixa mais ou menos De 5 a 7 centímetros Então a primeira passada, pessoal Antes eu fazia Quando eu tava mais aprendendo e tudo mais Eu fazia o quê? Do verniz eu fazia uma Primeira demo mais empoeirada Certo? Mais rápida, empoeirada E... Com... Às vezes o... A regulagem ali Mais ou menos É... De... Uma volta e meia Duas voltas Com medo de escorrer, né? E também porque Também tava aprendendo ali A manha da pistola A partir do momento Que você pega mais uma experiência Pessoal A primeira demo Você já pode vir carregada A partir Do momento Que você dá A última passada de tinta E poeirando Por quê? Porque aquela poeira de tinta Que você dá Principalmente em tinta metálica Você dá uma direcionada No alumínio E aí o que que acontece? Quando você já vem Com a primeira camada De verniz Já mais carregadinha E passada lenta O que que vai acontecer? O verniz Ele já vai reagir Com aquela poeira de tinta Que você jogou E vai dar uma reação melhor Na hora da secagem Tá, pessoal? Do que simplesmente Você jogar o verniz Numa pintura totalmente seca Beleza? E tem os seus riscos também Então aqui Ele já vem com essa Né? Bom, já mais carregada Você pode observar Aqui do lado Onde a câmera Já tá pegando A imagem um pouco mais perto Certo? Passada bem lenta Certo? Não muito lenta Pra não escorrer Tá, pessoal? Então isso aqui é uma É questão de prática Né? Se você for pintar Pela primeira vez Ou tiver no início Você quiser Vai pegando as manhas Com o tempo Você vai com certeza Deixar escorrer Um momento ou outro Ou vai deixar um pouco Casca de laranja Ou um pouco Faltando um pouco De verniz Mas você pode observar Que a partir do momento Que você pega Mais ou menos a manha Principalmente da pistola Cada pistola Também tem uma forma Pessoal Você vê que o resultado Fica bom Aqui é uma pistola Não muito caro Uma pistola De trezentos e poucos reais Mas aqui ó Primeiro ademão Já tá no brilho Tá? Já tem uma Laqueadazinha aqui Entendeu? A segunda ademão Pessoal Vou fazer A imagem um pouco Mais fechada Por que você vê nessa área Nessa área aqui Você pode observar aqui ó Que o brilho Vem mais ainda E aqui já tô fazendo Uma passagem Mais ou menos Na mesma velocidade Certo? E aqui Mesma coisa Duas voltas Não precisei botar mais Meia volta Duas voltas Aqui foi suficiente Com a vazão De 30 libras Aqui no compressor E tá ótimo Aqui pessoal A gente usa filtro Tudo bonitinho Tá? No começo Eu não usava Mas eu recomendo Porque senão Vai vapor de água Vai Fala umidade Pra pintura Isso não é bom Ainda mais Quando tá numa época Mais ou menos Fria Igual tá esse período Que eu tô pintando Esse para-choque aqui Beleza? Então Agora tá só Dando as correções Aqui na parte Debaixo do para-choque Pra aplicação do verniz Certo? Então pessoal Qual a conclusão Que eu chegue aqui Mostrando pra vocês A forma que eu faço Que a aplicação De verniz Pra você fazer Um verniz espelhado Não é você comprar O verniz mais caro Somente Claro que é bom Você usar verniz bons Igual esse da Da WEG 8050 Que são dois bicomponentes Que pra mim São os melhores no mercado Tem o da ANCHE Também que é muito bom E uns que são mais inferiores Ou você pegar Um alto sólido Mas o mais importante É você saber Dominar a pistola E saber regular E principalmente Saber fazer um bom lixamento Se é um bom lixamento E o preparo na pintura Pessoal Não adianta Fica a casca de laranja Da mesma forma Beleza? Então você pode observar aqui Ó Verniz espelhando Lizinho Refletindo bem E olha que é um prata Não é um preto Se fosse um preto Eu estaria Vendo aqui Até as sujeiras Das minhas mãos Mas aqui A gente consegue se ver Perfeitamente aqui Segurando a câmera Com máscara Bermuda azul E tal Etc E lisinho Aqui no mais ou menos Reflexo Está bem espelhado Sem casca de laranja Claro que tem os resquícios Por que a gente está usando estufa A gente não tem estufa A gente não tem estufa aqui Ainda por enquanto E coisinhas que saem no polimento Depois que curar o verniz 100% Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo pessoal Dica rápida Então se inscreva no canal Deixa like Qualquer dúvida Deixa nos comentários E até o próximo vídeo Tamo junto